E estamos aí, na semana do Arnold Sports. Ô, Giga, você tem história no Arnold, velho. Eu acho que o de longo, com certeza, é o campeonato que você tem mais carinho. Com certeza. Vai procurando aí, moço. Muito, muito marcante para mim, porque eu consegui competir no Arnold, no amador e no profissional, no mesmo palco. Com situações diferentes, mas que marcaram realmente a minha vida. Podemos falar que o Arnold Sports, quando você foi campeão overall, foi a grande virada da sua vida. Foi, a grande virou a chave, realmente. E dali eu voltei, assim, com uma carreira podendo realmente dar as cartas, vamos dizer assim. Ali era o Fábio Giga que a gente sempre quis ver. É, exatamente. E aquilo que eu falei, né? Eu sempre falo, cara, o Arnold é um campeonato muito especial, muito... É único, é muito peculiar. É muito tradicional, sempre na mesma cidade. Glamuroso. Glamuroso, no mesmo local, uma cidade pequena. É um dos campeonatos mais agressivos. Glamuroso, então tem lá a estátua do Arnold. É a academia que todo mundo vai treinar no mesmo lugar. Que é um antigo banco, você desce naquela academia, tem vários ambientes. Os labirintos lá. Os labirintos. É um negócio muito, muito... Característico. Característico. Ficar marcado na vida, né, cara? Olha que legal. É um subsolo, todo mundo vai fazer foto lá embaixo, né? Olha isso, cara. Muito legal. E o que eu falei pra Júlia também, a organização do campeonato é espetacular. É sensacional. É um dos campeonatos que eu mais sou apaixonado é o Arnold, porque é... Muito, muito gostoso. É uma coisa que muito fere, Giga, você estava muito seguro também, cara. Como você... Porque eu fiz uma preparação tranquila, né? Não foi diferente da do Proc, eu estava doente. Eu entrei confiante, entendeu? Eu entrei sabendo que eu estava... Ele queria estar lá. Eu dei o meu melhor pra estar ali, né? Assim, não tive nenhum problema na preparação. Olha lá, chamando, Giga. E aí, quando ficou vocês três? E aí, fala pra mim. Ah, cara, meu... Nossa Senhora. Meu maior rival estava ali do lado, né, cara? Que eu falei... Mano... Ele olhou pra minha cara. Ele foi um mau perdedor, cara. Esse cara foi um mau perdedor. Ele bloqueou o Instagram dele pra brasileiro, né, Néstor? Nossa, foi uma treta. Foi uma treta enorme. Independente de ele concordar ou discordar com o resultado, qualquer um pode. Mas ele foi um mau perdedor, cara. O Fábio não tem nada a ver com a opinião dos juízes. Exato. Mas, cara, eu criei essa história ali duas vezes competindo e, cara, o backstage desse campeonato é... Mano, é uma organização, cara. É mesmo, Giga. É uma organização. Você não tem noção, cara. Parece que você está num hotel sem que estrelas. Tapetinho azul ali. Não aparece pra aquecer. Tapete. Os funcionários, cara. Educação de como eles te tratam. A organização. São imparciais. Parciais, cara. Sim, assim, ele tratava lá... Pô, campeão do Mr. Olimpia, que ganhou quando eu estava no Open, né? Brandon Curry. Brandon Curry. O tratamento do Brandon Curry é o mesmo que eu que estava estreando, sabe? Os caras te tratam assim como uma estrela. Eles dividem backstage, né? Você faz o show, você é uma estrela, então, sim, eles te tratam... Cara, é muito legal. É o seu dia. Nós estamos aqui pra você. Eles já te acompanham, ó, por favor, aqui. Você fica numa sala, depois dessa sala, chega no ar, chama todo mundo, vai pra outra sala. É, não, não. Muito organizado, muito sincronizado. Sai lá do hotel. É, mano, é, cara. Eles marcam o horário com você pra que todos estejam da categoria, aí vem um guia, vamos dizer assim, leva todo mundo, né, pra outro lugar. Muita comida. Tinha. Tu quis se imaginar. Pizza, hambúrguer, bolo, cookie, donuts. Tudo que você possa imaginar. Água. Fruta. 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 Tá brincando. Tudo, cara. O Efe, assim, tinha muita coisa. É que é absurdo, cara, é absurdo. Ou seja, eu não tenho comparação com o backstage do Olimpia, por exemplo. A Júlia pode falar que ela já competiu nos dois. Muito ruim. Não, eu tenho cinco eventos desse daí nesse mesmo palco que o Giga competiu. O que eu posso afirmar é que desde o primeiro evento... Sempre foi assim, Júlia? O meu Arnold começou em 2009. Eu fui de 2009 até 2012 competiu.